Você continua com a gente aqui, Gisele? A gente tá falando de relação familiar aqui, irmão, irmã, irmão contra irmão, mãe, mas tem uma outra relação complicada também aqui, ó. Olha o caso que a Gisele vai contar. Me disseram aqui, Gisele, que um homem de 35 anos, ele danificou o carro da ex-mulher e ainda tirou contra os policiais militares. Essa ação foi inac, né, Gisele? Isso mesmo, Nico. Neste caso aí, o homem estaria inconformado com o fim do relacionamento, né, é um casal que está separado e houve um acordo entre eles, que nessa separação a mulher ficaria com um veículo. Porém, segundo a mulher, ele estaria inconformado com o fim do relacionamento e foi lá para danificar o carro que estava com ela a fim de provocá-la, né? Então, ela chamou a polícia. Enquanto ele fugia do local, a polícia ouviu disparos de arma de fogo. Olha só, Nico, essa história terminou assim. O homem, ele acabou fugindo do local. Felizmente, ninguém foi baleado pelos disparos efetuados por ele, porém, ele ainda está sendo procurado pela polícia, viu? É, que faz, hein? Que faz, a pessoa não está no relacionamento mais, vai lá e quebra o cardô. Hã? É, Gisele, não está fácil não, viu? Vamos proteger. Cuide bem do seu amor. É, ué, não está fácil não, viu? Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho.